Oi pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques do plantão policial desta quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Um metalúrgico de 38 anos procurou o plantão policial na noite de ontem para informar que a casa dele foi alvo de bandidos na última terça-feira. Segundo esse homem, ao chegar na residência, ele percebeu que o portão eletrônico estava aberto e então, ao entrar na residência, ele descobriu que tinham sido levados da casa uma TV, 50 polegadas, um videogame Xbox, além de um notebook e uma bicicleta Aruvinte de cor vermelha e azul. Esse homem, então, procurou a polícia ontem e informou que esse furto tinha sido realizado na residência e o caso agora deve ser investigado. Teve um caso de um veículo furtado que foi encontrado pela PM lá no Jardim Ernesto Kill. Essa motocicleta foi furtada no centro de Limeira, mas a empresa que faz o monitoramento, que é contratada pelo proprietário dessa moto, percebeu que esse veículo estava em circulação sem que fosse com autorização do dono e rastreou esse veículo. Ele parou lá no Jardim Ernesto Kill, então a empresa comunicou à polícia militar que foi lá e encontrou essa moto dentro de uma residência. Quem atendeu o portão na casa onde a moto estava foi uma adolescente de 16 anos que disse que morava ali com o companheiro e com a família do cunhado. Nenhuma outra pessoa estava na casa, ela disse desconhecer a moto e, enfim, não se encontrou ali um possível suspeito do furto. Os rapazes que moram na casa, tanto o companheiro quanto o cunhado da moça, serão investigados agora por esse furto de veículo. A moto foi devolvida para o proprietário. Teve ainda um outro caso que aconteceu também no Ernesto Kill, que foi uma confusão entre policiais e populares. Populares teriam ali hostilizado PMs, jogado pedras contra os policiais durante uma abordagem a um homem envolvido com tráfico de drogas. Esse rapaz, o suspeito de estar envolvido com o tráfico, foi primeiro visto no Jardim Odessa Degã, onde ele estaria com uma moto e acelerou, fugiu da polícia, a polícia conseguiu abordá-lo lá no Kill. Só que então, quando a polícia foi fazer a abordagem, o rapaz partiu para cima de policiais, tentou agredir os policiais, fez algumas ofensas ali e acabou incitando a população contra os PMs. Os PMs retiraram o rapaz do local, usaram ali granadas de efeito moral, aquelas bombas de gás, mas no final eles abordaram em outro local e o rapaz tinha dois tijolos de maconha. Dava ali cerca de 1,2 kg de maconha, que foi apreendida e levada para o plantão policial junto com o rapaz. Esse rapaz foi apresentado no plantão policial, vai responder agora por tráfico de drogas. Estes são alguns dos casos que nós trouxemos hoje no rapidonoar.com.br, que você já sabe que se quiser acessar mais notícias, é só entrar no nosso portal e para vídeos é só ficar ligado no nosso canal do YouTube, assim como esse vídeo aqui está lá. Eu volto amanhã, sou a Roxane Reglo e volto amanhã com mais destaques do plantão policial. Até mais!